e salve galera mais um vídeo aqui da eu tenho informática ETI eu sou o Pikachu galera muito bem hoje de especial vamos falar de segura aí que eu já te falo porque ó tem promoçãozinha galera se quiser chegar aqui ó chega aqui na loja entendeu para o doido suave 4g 250 se chegar aquela sua empresa precisa de um ativo de computador novo tá aqui precisou tranquila Ah você quer um computador básico para você também tá aqui irmão Ah mas eu queria jogar também lá dá para colocar uma plaquinha de vídeo aqui e lembre-se tem a xCloud tem o GeForce Now você consegue jogar tudo online sem precisar instalar a placa de vídeo sem nada só pela internet entendeu mas vamos continuar aqui eu tenho informática MJC informática 7 informática entendeu tudo fazendo parte do grupo CM 20 anos no mercado não é pouca coisa se inscreva no nosso canal ative o sininho vídeo deixe seu like compartilhe nosso site tá aqui nosso Instagram tá aqui também vamos hoje falar sobre manutenção prévia acho que é isso uma manutenção preventiva eu não lembro editor você sabe que você tem que fazer essa parte né a gente vai falar hoje sobre notebook vamos para esse em hoje nosso laboratório de notebook para a gente chegar e falar com o Márcio nosso técnico e também por aqui no meu pareço tem 20 anos de experiência bem comigo E aí E aí E aí E aí E aí E aí tem um certo notebook nosso laboratório de notebook hoje manutenção preventiva manutenção prévia e o editor se vira entendeu 15 quilômetros a gente traz para você aqui o notebook para cá a gente leva para você frete grátis nunca se esqueça disso 15 quilômetros frete grátis aqui foi oferecido por nós da SN nós vamos entrar aqui agora a gente vai falar hoje com o nosso técnico Márcio entendeu dá um oi para oi oi beleza tranquilo oi gente vai falar como disse manutenção prévia para você que tem uma empresa para você que você tem um notebook antigo lá quer dar uma arrumada nele uma mexida nele entendeu vem aqui fala com a gente chama a gente aqui no nosso WhatsApp que tá aqui entendeu no site também aqui chama a gente lá que a gente já dá uma olhada para você entendeu mas por favor a tela é sua tá deixa eu te falar manutenção preventiva sua máquina tá esquentando demais tá super aquecendo a gente troca a pasta térmica limpa a parte de dissipador tá deixa ela no ambiente de trabalho bom você que tá com o notebook esquentando demais a gente faz a limpeza troca de pasta térmica para ele tá trabalhando na temperatura ideal de funcionamento tá bom por isso analisamos também toda a parte de USB a parte de funcionamento do equipamento seu processador tá legal se as memórias estão legal até sugerir uma parte de upgrade também se for necessário e lembrando manutenção preventiva cara é uma coisa arrumar a máquina é outra entendeu que a gente tá focando nesse vídeo aqui é lógico a manutenção cara como o Márcio falou entendeu tá esquentando demais o processador tá meio estranho então precisa trocar a pasta térmica as memórias vão tão bem dar uma limpadinha nela e tal tudo a parte do dissipador também todas essas questões a gente faz agora ah não pô a máquina pintada Nutella a máquina USB morreu aí já entra com parte de orçamento aí é só chegar para gente eu falo para gente também ó tem isso aqui também eu queria fazer a manutenção preventiva mas dá uma geral ver se tem alguma outra coisa que fazer que a gente já faz um orçamento também para você entendeu sem problema nenhum você pode ver ali a gente tem aqui ó carcaça tá dependendo do notebook que a gente tiver a gente tem carcaça aqui também a não dá não a gente não tem a carcaça mas tá quebradinho a gente faz a resina também né sim por essas questões também não entra como parte de manutenção preventiva já entra aí como parte de trabalho mesmo mas o logo a tudo ali meu a gente coloca para você também já faz a manutenção já deixe computador pelo menos sem novo né assim já deixa ele funcional funcional né funcional entendeu processador e tal tudo massa térmica você fica aqui eu não faço ideia o que é a pasta térmica pasta líquida fitzolante nem sabia é legal legal eu acho que tá fazendo algumas coisinhas aí galera aqui você que nunca viu uma placa-mãe de notebook é isso aqui ó entendeu o cooler dissipador aqui é onde vai o hd aqui é o wi-fi as memórias a bateria semós e aqui é a parte de trás entendeu aqui o chipset que na verdade não tá existindo mais não vai ter mais chipset nas placas-mãe né de notebook e existe vários modelos né esse aqui por exemplo é um outro entendeu que tá até solto aqui ó só para vocês chegarem e terem a diferença que existem vários modelos de notebook entendeu é aqui e a mesma coisa entendeu a gente tem todos os equipamentos como vocês já viram naquele nosso primeiro vídeo do canal aqui galera se inscreva ative o sininho e seu like compartilha aqui com a gente ajuda a gente para nós chama no whatsapp aqui chama no nosso site entendeu mas cara a gente falou naquele primeira vez vamos recapitular aqui seu filho chegou derrubou aquela aquele refrigerante aquele suco no notebook traz para a gente a gente faz um orçamento para você que fala cara ficou x quer arrumar a gente já manda arrumar aqui você já pega aqui com a gente já faz tudo a gente faz todo o processo aqui no máximo é totalmente capacitado para isso como a gente já mostrou várias vezes aqui entendeu ele é totalmente certificado então meu pode confiar 20 anos no mercado não é pouca coisa e não só do grupo cmi mas também no março ele há 20 anos mexendo com o notebook entendeu a pelo menos uns 10 aguentando eu entendeu essa questão é essa a diferença entendeu eu encher o saco dele uns 10 anos mas cara seu time perdeu entendeu primeiramente troca de time entendeu bem para o lado verde da força entendeu isso eu digo também no console e também nos times e estamos ganhando tudo né e aí se já chegou quebrou a tela do notebook quebrou alguma coisa traz para a gente aqui galera meu a gente tem peça tem tudo aqui ó que é carcaça do notebook Samsung aqui seria os falantes aqui é onde fica o hd e tal todas as questões como eu falei a gente tem tudo tudo aqui tá meio bagunçadinho aqui porque eu tivemos um problema de vidro aqui que uma das patilheiras aqui caiu que tava aqui ó entendeu mas sem problema você tá arrumado e tá aqui né mas o vídeo hoje aqui é o que é para você é focado para você porque é uma manutenção cara ano começou você precisa que os notebooks sejam ok seu notebook seja ok notebooks da sua empresa que a galera tá muito em home office ainda e espero que espero que não né mas vai entrar em home office de novo por causa de tudo que tá acontecendo no mundo novamente entendeu você precisa daquele seu notebook ok pronto perfeito para que a galera trabalhe né vem falar com a gente esse é ele Márcio Pikachu entendeu vem falar com a gente sem medo liga aqui no nosso WhatsApp escreve no nosso canal entendeu chama a gente aqui forçamento a gente sem compromisso a atenção preventiva traz para gente 15 quilômetros a gente chegue para pegar na sua casa entendeu e eu não tenho que falar mais nada galera eu deixo agora tudo com vocês tá muito obrigado aquele abraço valeu E aí